Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Gregori Nobre e no vídeo de hoje vamos fazer um resumão de fisiologia geral. Aqui vamos ver rapidamente de forma clara e objetiva os principais pontos da fisiologia geral para que você possa fazer aquela revisão curtinha da prova que você vai fazer logo logo. O que é fisiologia? Então, a fisiologia é uma ciência biológica que é responsável por estudar as funções dos seres vivos e é derivada de outros campos como bioquímica e biologia molecular, por exemplo, osmose. A osmose é o fluxo de água através de uma membrana semipermeável que passa do compartimento de baixa osmolaridade para o compartimento com elevada osmolaridade. Homeostase Homeostase é o processo para manter o equilíbrio do ambiente interno do corpo. O organismo produz respostas adaptativas a fim de manter a saúde. A homeostase age por mecanismos de feedback e controle. Quando algum desequilíbrio ocorre, esses processos são ativados para manter o equilíbrio do corpo. Membrana celular A membrana celular é uma bicamada lipídica que reveste todas as células. Sua estrutura consiste em duas camadas de fosfolipídios, glicolipídios e proteínas. Ela dá o formato e ajuda a manter o equilíbrio entre o interior, meio intracelular, e o exterior, meio extracelular. Gene Os genes são compostos de DNA. As fitas de DNA fazem parte dos cromossomos. Genes dizem ao corpo como produzir proteínas específicas. Existem aproximadamente 30 mil genes em cada célula do corpo humano. E são eles quem definem o modelo e o funcionamento do corpo. Proteína As proteínas são formadas por aminoácidos e desempenham um papel fundamental para a vida. Elas são extremamente versáteis, diversificadas e são essenciais para o crescimento das biomoléculas do nosso organismo. Bom pessoal, esse foi o primeiro vídeo de resumo da fisiologia geral. Se você gostou, dê aquele like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais vídeos. Valeu, grande abraço e tchau, tchau. Tchau. Tchau.